E agora uma pauta sensacional, uma pauta sensacional. Você vai me perguntar qual é a pauta? Qual é? Médica veterinária do GRADE, grupo de resgate de animais em desastres, com vocês, Carla Sassi. A Carla é o seguinte, ela esteve salvando os animais, ela tem um grupo, é um grupo que você vai nas catástrofes, nos acidentes e recolhe os animais. É isso, né? Exatamente. Você é de onde, minha querida Carla? Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. É mineira. E esse grupo é de Minas Gerais? Não. Hoje o GRADE, a gente começou nossas atividades na tragédia em 2011, na região serrana do Rio de Janeiro. E de lá pra cá a gente vem só crescendo, se capacitando cada vez mais. Mas hoje somos 83 membros em 14 estados brasileiros. E como é que funciona? Como é que é isso? Conta, explica pra gente, que eu não entendo muito bem isso. O GRADE, né? Não tem só médicos veterinários, né? Eu sou médica veterinária, mas a gente tem biólogos, ou tecnista, oceanógrafo, analista de sistemas, tem engenheiro ambiental, enfim. É um dos nossos estagiários, né? É uma questão de profissionais, assim, é bem... São voluntários. São voluntários. Todos voluntários. E todos os anos a gente abre mais 10 vagas, a gente faz um processo seletivo, bem pesado, inclusive. O ano passado nós tivemos quase 500 inscritos pra esse processo seletivo e a gente faz toda a capacitação de acordo com a necessidade. Então, todo mundo do GRADE tem os cursos necessários de primeiros socorros, de brigadista, de resgate em altura, de embarque e desembarque de aeronave, né? Principalmente, porque a gente atua muito em incêndio florestal, os cursos de resgate em estrutura colopsada, enfim. Então, hoje, tecnicamente falando, é um grupo extremamente completo, assim, pra qualquer situação mesmo. Seja incêndio florestal, rompimento de barragem, inundação, movimento de massa, derramamento de óleo. Entendi. É onde tem uma... Mas, assim, tem que ter um acidente, né? Pra vocês. Isso. Não é qualquer... Uma tragédia. É, uma tragédia, né? Em relação aos desastres ambientais, as catástrofes, quando um município, uma região declara estado de calamidade, enfim, é aí que a gente começa a atuar. Mas, além desse trabalho com o desastre, quando ele acontece, a gente também tem todo um trabalho com a parte de informação, de capacitação, né? A gente faz a capacitação pra cada ano, né? A gente seleciona mais 10 membros pro grade, pra trabalhar, pra atuar com a gente. Mas a gente roda o país também dando cursos, né? Pra cada vez mais pessoas estarem preparadas pra saber como agir, né? Nessas situações. Então, a gente tem essa parte de cursos, né? De informações, de palestras, né? Com crianças em escolas e toda a parte do pós-desastre, né? Principalmente na parte sanitária, pra que os animais não se tornem um problema realmente sanitário, de doenças, enfim, naquele local. Então, toda a parte de vacinação desses animais, de parasitação. Então, a gente trabalha muito com o que a gente fala, né? As famílias multiespécies. Teve alguém aqui que falou que era pai de pet? O Zucchi, eu também. É, gordão. Então, a questão das famílias multiespécies, a gente trabalha muito hoje. Pai de pet é ruim. Isso não é pai de bode. Pai de planta. É coisa de... Eu acho uma... Eu não gosto desses pais de pet. Eu acho que vocês deviam fazer uma lei que é assim. Ah, eu quero comprar um animalzinho. Ai, bem, eu preciso de um animalzinho. Um cachorrinho, um cachorrinho. Você mora em apartamento? Moro. Não vendo para você, não tem animal em apartamento. Mais o que? Animal em apartamento? Não tem. Tem quintal? Tem. Então, para você pode. Depende do tamanho. Não tem tamanho. Acho que tem. Não tem tamanho. Mas o animal de apartamento sofre. Se for um peixe beta. Sofre. Peixe pode. Peixe beta não pode. Peixe não tem alma. Morre rápido e você pode trocar pelo mesmo sem a criança. Break, dedê. Então, eu vou fazer um break. Olha que apareceu. Dez cachorros para apartamento. Tome. É o Waze, né? É, eles escutam o algoritmo. Olha o algoritmo. Ele viu, ele ouviu o que eu falei. Seis de novembro. Guilherme, eu não acho que o Golden deve ficar em apartamento. E, aliás, você esqueceu o Maltês. Apareceu escrito isso aqui. Ainda bem que hoje eu ouvi só. Vai a merda. Boa. Vai a merda. Falou nada. Ainda bem que essa pessoa que respondeu. Parece uma privada. Delari, um breakzinho rápido, por gentileza. Break do martelo. Vamos lá. Break do martelo. Break do martelo. Eu vou passar aqui. Deixa eu passar. Não, não. É muito legal. Esse trabalho que eles fazem é muito bacana. Porque é o seguinte. Quando a gente vê a queimada da Amazônia. Sim. Quando a gente vê o acidente que teve lá no Rio de Janeiro. O desmatamento. A gente pensa, lógico, no ser humano. Mas a gente não tem ideia do impacto que tem isso nos animais. Eu acho que isso é importante. Olha, eu vou passar o Instagram da Carla. 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 Sassi. Sassi. Com dois S. Para quem está no rádio. Carla Sassi Vete. De veterinária no final. Então você entra lá para seguir, para conhecer mais o trabalho dela. E tem o dos resgates. Perguntas? Pergunta polêmica. Polêmica. Porque para a gente falar. A gente recebeu aqui a turma da ProSol. Já fala de sustentabilidade, narrativas. E tem a tribo Yanomami. Como é que passo que está? Cada hora sai uma notícia. Isso já foi muito falado. A missão que a gente fez ano passado na comunidade indígena dos Yanomamis. Em Roraima. Eu falo que foi a melhor e a pior experiência profissional da minha vida. Porque a gente já tentava há algum tempo. E lá que a gente já tinha relatos da situação dos animais. Algumas doenças comuns. As zoonoses comuns às pessoas e aos animais. Enfim. E o ano passado, quando foi declarada situação de emergência em saúde. A gente falou, opa, agora a gente vai. E aí fomos a primeira equipe. E eu fui na primeira equipe. E fui para um ponto bem afastado. Chamado Olomai. Um dos polos lá. Bem, já quase na divisa. Com outros países. E no primeiro momento, foi assim, bem chocante. Foi no auge mesmo da crise. A condição dessa população. Então, o fato de chegar lá já é muito difícil. A questão dos aviões. Enfim, os aviões são pequenos. O peso é muito controlado. Então, para levar o nosso material. É que a nossa intenção era realmente atender todos os animais. Né? Dessas famílias ali. E coletar sangue. Enfim, para exames. Para fazer um check-up mesmo na saúde desses animais. Então, cheguei no primeiro, no voo. Né? E meu material viria só mais tarde. Então, fui ajudar em outras atividades lá. E tinha ido um técnico de enfermagem para fazer a remoção de duas crianças. Eu falei, eu vou ajudá-lo, né? Para colocar as duas crianças aqui no avião. E as duas crianças estavam com as mães. Estavam em situação bem crítica mesmo. De saúde. Muito debilitadas. As duas estavam, né? Tomando soro. Estavam dando fluido terapia. E quando eu fui ajudar, uma delas estava com muita diarreia. Nossa. Então, já deu aquele primeiro quadro, né? De diarreia e o postinho lá de madeira. E um pouquinho mais alto do que o nível do chão. E aí, quando fui, né? Fui para poder limpar aquela diarreia que crianças tinham acabado de fazer. Que eu vi dois cães embaixo, assim, daquela madeira lambendo. Puta! Então, assim, é triste falar isso. Porque era muito chocante. E aí, epidemiologicamente, já passa um filme, assim, na nossa cabeça. De tudo que pode estar acontecendo, né? Ali, tanto da fome que as pessoas estavam passando. A situação dos animais. Os patógenos, né? Que podem estar circulando ali. Enfim. E aí, terminando de limpar, a criança começou a vomitar. E a criança vomitou verme. Nossa. E aí, eu fui falar com a responsável do postinho. Ela falou assim, não, isso aqui, infelizmente, é comum. Eu falei, não, isso não pode ser comum. No tempo que a gente vive hoje, o material que está chegando para a gente aqui. Para os animais. A gente está trazendo um material top, né? De linha, de produtos para trabalhar com os animais. Mas eu não posso achar normal. Quando foi isso, cara? Foi em janeiro do ano passado, 2023. Ó. É. Foi logo no auge mesmo, quando foi declarada a situação de emergência em saúde. E... Aí eu falei, mas ela não toma vermífugo? Eu falei, não. Desde maio que não vem vermífugo para cá. Então, já tinha muito tempo, né? A criança não tinha um ano de vida ainda. Enfim, e aí a gente colocou, né? Aquelas crianças no avião para irem para Boa Vista, né? Para o hospital lá, para a Casai. Que é um hospital específico para a saúde indígena. E quando eu retornei aí, a indígena, né? Ela já me entregou um bebê e pediu para eu segurar. E aí o rapaz... Porque a comunicação é muito difícil, né? Conversar a linguagem, assim, é muito difícil. Nós fomos, assim, extremamente bem acolhidos por todos. E, né? Os indígenas, assim, amaram o nosso trabalho. Chamavam a gente o tempo inteiro. Mas aí ela foi e me entregou e pediu para eu segurar. Eu fiquei segurando e fui saber a história desse garotinho. E aí a técnica lá falou comigo. Falei, ah, ele é sobrepeso, né? Ele é filho de adutério. Então, ela adotou ele. E ele já está com oito meses. Eu falei, esse menino não tem oito meses. O tamanho dele era de uma criança de um mês de vida. Ela falou, não, mas agora ele está bem. Porque ele já teve pneumonia, já teve malária, né? A questão da malária lá. Centenas de pessoas em tratamento para a malária. E aí foi uma das lutas nossas que foi realmente conseguir trazer esse garoto, né? Levar esse garoto para Boa Vista para fazer o tratamento. E ele era muito, muito, muito desnutrido. E lá não tem internet, né? A gente carregava luz elétrica também, não. O celular carregava uma bateria de caminhão durante a noite. Mas aí tem um missionário lá que tinha internet. Então, ia lá, eu te pegava a internet dele e conseguia mandar. E mandava imagens desse garotinho e do rapaz com bicho de pé. Também, que é uma imagem bem chocante. E como que está a situação agora lá? Ah, está uma beleza. Agora mudou tudo. Então, essa é a questão. Agora mudou. Agora o amor venceu, pô. O que aconteceu? Aí a gente trabalhou um tempo lá, né? As equipes que estavam lá. E bicho de pé lá, gente, uns dias é comum, né? Normal. Infelizmente. A gente não pode achar isso comum também. Mas a infestação nas pessoas lá é muito grande. Essa é você. Sou eu. Ele é em ter fé. Mas aí, quando a gente fez a troca de equipe, a equipe chegou para substituir. A gente já tinha muitos dias que a gente estava lá. E para atuar também em outros polos, quem tinha assumido o... Porque antes a ação estava no governo lá do Estado e do município, né? Então trocou a gestão, digamos assim, do desastre. E quem entrou, a equipe, quem entrou, achou que as ações com os animais deveriam ser secundárias. Então foi suspensa. E a gente, desde janeiro do ano passado, a gente está tentando, a gente está com todo o material para trabalhar lá. A gente está tentando voltar. Porque tem que ser uma força tarefa, né? Tem que ser tudo, não tem como você... Que bom que tamparam, porque essa imagem é muito chocante. Não tem como você cuidar do ser humano, esquecer o animal, é tudo... Exatamente. O meio ambiente, é tudo uma coisa... E o bicho de pé mostra isso, entendeu? Esse grande problema com bicho de pé que tem lá mostra isso, essa tria de saúde humana, animal e ambiental. Como é que as pessoas podem colaborar com esse trabalho? Quem está acompanhando a gente, quem está ouvindo, quem que gosta dos animais, dos bichinhos e tal? É, através do nosso PIX, né? Tem como fazer uma... Tem como ser doador mensal, enfim. E todo o nosso trabalho é voluntário, né? Todos os membros do GRADE têm a sua vida paralela ao GRADE, mas aconteceu um desastre. Faz por amor mesmo, faz por... E muita técnica, porque olha, se tem uma coisa que os membros do GRADE fazem é estudar. Entendi. Porque muita gente quer ser voluntário quando acontece um desastre, isso é muito importante falar. Então, por exemplo, agora, né? A gente estava com a equipe em Petrópolis, que teve problema de novo, e a equipe no Espírito Santo. E aí, quando um desastre toma conta da mídia, chove de gente querendo ser voluntária, as pessoas às vezes ficam chateadas, assim, decepcionadas, falam, ah, não consegui ajudar. Mas a gente não pode colocar, né? Uma pessoa leiga. Entendi. Uma pessoa tem que ter todo um treinamento, né? Tem que seguir a hierarquia, tem todo um organograma, a gente está sempre inserido no SCI, que é o Sistema de Comando de Incidentes, enfim. Então, a gente tem que se preparar antes, né? Um desastre não é um local para você aprender. E como é que você começou lá? Como é que foi a tua história no... A tua história nessa... Eu tinha... Eu formei em Direito primeiro, né? Antes de Veterinária. E aí eu tinha acabado de formar em Veterinária. E estava vendo na TV... Lá em Minas. Lá em Minas. Aquela imagem, vocês vão lembrar disso, uma senhora está na laje, assim, da casinha dela, agarrada com cachorrinho, os vizinhos jogam a corda. Lembro. Terrível essa imagem. E aí eu estava vendo isso em casa. Aí eu falei, caramba! E eu sempre trabalhei na área de animais silvestres, né? Eu dou aula de clínica, manejo de animais silvestres em Viçosa. E aí, eu vi essa imagem e eu falei, caramba, quem está fazendo alguma coisa pelos animais? Isso, 11 de janeiro de 2011. E comecei a pesquisar na internet e não achei nada. Peguei o material de clínica, arrumei um caminhãozinho baú emprestado e chamei mais dois veterinários amigos meus. Na hora toparam e a gente pegou a estrada. E aí, sem fazer ideia do que encontrar, assim, não fazer ideia. E chegando lá, a gente foi para Nova Friburgo. O cenário era de guerra, assim, era uma coisa, parecia realmente enjogada, uma bomba lá, a cidade inteira destruída, né? Foram muitos óbitos humanos. E aí, lá, a gente, sem experiência, né? Comecei a movimentar e consegue uma coisa daqui, outra ali. De repente, a gente já tinha um galpão, um caminhão da marinha ajudando, o pessoal voluntário da cidade, os escoteiros do Rio de Janeiro foram para lá. Então, de repente, a gente tinha muito voluntário lá e a gente começou a conseguir organizar. Então, a gente chegou quase perto dos mil animais resgatados. E a minha intenção, quando eu fui, era ficar um final de semana. Falei, ah, vou lá ficar um final de semana. E aí, fiquei 29 dias. Caramba! E depois desses resgates, qual que é o tratamento com os animais? É a adoção? Em Nova Friburgo, a gente resgatou muitos animais de famílias que faleceram. Então, os parentes de outros estados começaram a... E aí, a gente já começa a montar os protocolos, né? Entender o que é a dinâmica daquele desastre e montar os protocolos, desde os protocolos sanitários de vacinação, quais são as doenças que esses animais podem ter. Então, naquele cenário, por exemplo, a leptospirose, que é uma zoonose, ou sinomose parvo, porque a gente estava juntando muitos cães no mesmo local. Então, como que a gente vai proteger a saúde desses animais? Enfim, então, muitos parentes foram buscar os animais das pessoas que tinham falecido, né? Então, aí a gente já começa a ver que é muito além do que eu trabalho com o animal, né? Vai, assim... E, Carla, como é que foi a sua experiência lá em Brumadinho? Olha, Mariana aconteceu em 2015, né? E Mariana foi uma virada de chave para que os animais fossem enxergados realmente como vítimas. Porque a gente já vinha trabalhando desde 2011, mas Mariana, pelo tamanho do crime ambiental que foi, e toda uma zona rural, né, atingida, porque foi Bento, Gesteira, enfim... Não dá nem para imaginar, né? Não dá nem para imaginar o que morreu de bicho ali. É, tanto aí... E lá... Pode falar. Não, eu ia te perguntar... Acaba aqui, eu quero perguntar a coisa de hospitais. É que eles ficam fora do programa, aí dá uma acordada e eles fazem uma pergunta. Aí ele acorda do nada ali, quer fazer a pergunta. Não é só ele, não. Toca o outro ponto. Pois não, desculpa, vai lá. Então, e aí, Mariana, a gente teve a intervenção do Ministério Público de Minas, que fez um trabalho, assim, fantástico. Já para facilitar, né, culpabilizar e responsabilizar quem era o causador da tragédia. Sim. E aí, quando veio o Brumadinho trabalhar com os animais, foi, de certa forma, assim, mais rápida a resposta dos órgãos envolvidos, da empresa envolvida. Então, Mariana, a gente ficou lá mais de mês, em Brumadinho, e em 14 dias a gente conseguiu tirar a nossa equipe para que a empresa, né, assumisse tudo. E a gente faz sempre os relatórios diários, enfim, é todo um trabalho que não é só resgatar o animal. Mas as empresas pagaram? Eles pagaram? Não, aí as empresas contratam profissionais. Não, não, eu digo, quem fez lá o... Qual era a empresa lá da... Vale. Vale. Vale pagou lá a desgraça. Seve uma indenização. É, indenização para os moradores. Para as pessoas, é verdade. Mas os animais, por exemplo, de Mariana, até hoje, tem uma fazenda que a empresa é obrigada, pela justiça, a manter esses animais. Então, os animais que a gente resgatou em 2015, muitos estão lá ainda. Estão lá ainda. Porque as pessoas moravam... Tipo um abrigo. É, as pessoas moravam numa zona rural e, de repente, elas foram morar na cidade. Então, tem cavalos, porcos, cães, gatos, né, foram vários eventos de adoção grandes que foram realizados. Muitos foram adotados, mas muitos continuam na responsabilidade da empresa. E, em Brumadinho... Então, Mariana foi um grande desastre ambiental com uma mortalidade gigantesca de animais, uma contaminação absurda, né. E Brumadinho foi uma grande tragédia humanitária pelo número de pessoas que vieram a óbito. Ainda mais aconteceu na hora do almoço, enfim. Então, o trabalho foi semelhante, mas foi diferente. E, em Brumadinho, a gente teve, né, logo nos primeiros momentos, assim... Como é perto, né, da minha cidade, então, tanto Mariana como Brumadinho a gente conseguiu chegar bem rápido. Mas, em Brumadinho, né, a gente teve resgate também de centenas de animais e a polêmica, né, da eutanásia dos animais. Infelizmente, é uma realidade que a gente vive na nossa profissão, tanto na clínica, no hospital, enquanto tutor e também nos desastres. A gente tenta salvar todos, mas tem animais que, infelizmente, o máximo que a gente consegue fazer pra eles é dar esse conforto de, pelo menos, ter uma morte digna. E aí foi realmente necessário fazer a eutanásia de três animais de grande porte. Um, eu consegui descer do helicóptero pra poder fazer a medicação. Sacrificar os bichinhos. Veterinário sacrifica bastante, né. Foi a opção. Então, sacrificar é uma palavra que a gente nem usa. Não, mas tem que usar. É passar dessa para uma... Não, é eutanásia. Eu sou da época do sacrifício do bichinho. É eutanásia. Fazer ele dormir, né. Fazer ele dormir. Foi o eutanásia. Fazer o bichinho dormir. Você tem a pergunta, Sami? Não, eu ia perguntar dos hospitais. Porque muitas, muitas cidades não tem sequer um hospital com capacidade pra operar animais. Públicos, então, mais raros ainda. E aí, como que vocês fazem? Porque, às vezes, o animal precisa de uma operação e não tem condições. Não dá pra fazer uma UTI aérea. Enfim, como que acontece nesses casos? Olha, a gente tem o nosso hospital de campanha, né. Que é uma tenda grande, semelhante ao que... Foi feito... A Marinha monta, essas tendas gigantes. Então, a gente tem esse material. Então, assim, quando realmente a gente não tem recurso nenhum num local de ter parceria com uma universidade, mesmo que seja em outra cidade, de ter parceria com um hospital veterinário, com uma clínica, aí realmente a gente tem que... Tem montar. Tem que montar. É um trabalho gigantesco. Precisa de uma logística muito grande. Mas a gente faz. Um exemplo foi quando a gente... No pós-pantanal, pós-incêndio de 2020, a gente percebeu que a população ribeirinha lá, nos locais que tinham sofrido com incêndio, tinha muito animal de estimação. Cães e gatos. E isso, logicamente, seria um problema de impacto ali na fauna, de doenças, de predação, enfim. Então, a gente resolveu fazer toda a castração desses animais. Então, a gente levou o nosso hospital de campanha e montou no navio da Marinha. Então, a gente ficou dias ali trabalhando com o nosso hospital de campanha no navio da Marinha, super parceiros, né? Pra realizar todo o atendimento, vacinação, enfim, desses animais. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue fechar a parceria, né? Com universidades, por exemplo, Petrópolis. E, em 2020, a parceria foi com a Federal Fluminense, né? A UF, de Niterói. Então, eles faziam todos os exames pra gente, mandavam estagiários, enfim. Pô, bacana, hein? É. Muito bacana o trabalho de vocês, né? É, é demais. Isso é uma coisa que... Não, eu acho que é... Nós, aqui no Brasil, não temos essa, esse... Né? Cultura de... É, não sei se é uma cultura, se é uma educação. É que ela despertou do nada. O voluntariado, de vontade... E você pode ajudar também. Se você puder ajudar, você que tá acompanhando o programa no Brasil inteiro, você pode fazer uma doação aí, que você vai ajudar muito. O trabalho bacana que a Gra... Pra quem tá na TV, é Grade Underline Brasil. Que é esse grupo de resgate dos animais, que tão em desastre. Então, você pode colaborar. Tem um... É só entrar no site. Tem um Pix, né? Ó, Pix de doação tem aí no Instagram. Tem, o Pix nosso aí. Já tá no... O CNPJ. Já tá aí no... CNPJ. Como é que CNPJ... É o CNPJ, mas é a chave Pix. Ah, é o CNPJ, exatamente. Ah, é que eu não entendo de Pix. É a chave Pix. Esse é o número do Pix, Emílio. Ah, esse é o número do Pix. Que é 54.465282.282.0.000 ao contrário, traço 21. Bom. É um número difícil, né? Mas é CNPJ. Não, mas não é assim. Quem tá no rádio. É, então quem tá no rádio, 54.465282.0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. E é tão difícil, Emílio, que na hora que você vai fazer o pixel Você não tem que colocar ponto nem nada Mas pra você que tá no rádio, você ditou bem Mas o cara já coloca o número direto Senão você tem que fazer tudo de novo E só pra lembrar... Me chamar de burrão É uma coisa tradicional Eu não faço pixel, é problema mesmo Faça você, ajuda Só pra lembrar que grade é com D mudo, né Porque tava na tela, o pessoal do rádio aí Grade com D mudo, certo? Grade o quê? O Instagram é grade com D mudo É, agora tem uma barreira A baleia não tá em extinção, né A baleia lá Não precisa de salvar não Não dá pra levar Muito legal o seu trampo Muito legal Parabéns Olha, muito legal, precisando da gente Conta com a gente aqui, você faz um trabalho muito bonito E os seus parceiros também Obrigado pela sua presença Obrigada a você, gente, pelo espaço E a gente fala, né, o grade é uma família Em 2023 a gente passou mais tempo A campo nos desastres, né Que foram inúmeros no nosso país Do que em casa Legal Então realmente é um trabalho feito por pessoas sensacionais Não tenho dúvida Obrigada, gente E um abraço pra Minas Gerais também Que nos acompanha O Instagram dela é Carla Você pode também acompanhar a Carla O trabalho dela Carla Aqui, ó Tá aí, ó, pra você Carla Sassi Com dois S's Não quer falar, gordão? Vai lá Quer que eu falo? Então, ó Seu letrano Seu letrano Carla Sassi Com dois S's Vete de veterinária Então, ó Segue ela aí Carla Sassi Vete No Instagram Um belo trabalho Parabéns Obrigada Vamos fazer o break rapidinho